Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Super Mario 64 Então conseguimos 4 estrelas no ultimo episodio Eu vou tentar ir para a fase do deserto para ver se eu consigo as duas que faltam para a gente poder enfrentar o Bowser Não, eu sou um animal Vou tentar ir sem estresse Terceiramente nos ultimos episodios eu tive vontade de lhe dar uma vadora na cara do Mario Eu tenho que ir para aquele corredor que parece sem saída Eu vi que tinha um abutre voando, não sei se é ele Vamos lá Olha ele lá Oh Um O que é que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se pelo ar segurar a ala, você pode pendurar alguns objetos no ala. Tem como agarrar, senão um pássaro voando. Agarrar em pássaro voando? Olha só a dica aí. Nossa, queria que ele fosse rápido que nem o Crash. Ah, caralho, simplesmente larga. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Acaição. Ah! Se inscreva no canal. A câmera desgraçada, cara. Não deixa de sair mesmo. A filha da p***. 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 Não perdeu o m***. Abra de Césamo! A porta lentamente se abre Supostamente esse aqui não vai ser que nem a ultima Submarino de Bowser, fase nova Mas é uma batalha de chefão ou é uma fase? Tá dizendo que é fase nova Que louco! O cara me matou? Ah, mas isso aqui é fase 9 Não é isso aqui que eu quero encarar Mas essa aqui não é a única coisa que abre não Ou será que é dia? Não, mas lá não era chef É! Uau! 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 Vou tentar mais um mergulho Mas aqui ele falou que é fase 9 Eu não lembro se a outra fase ia dizer que era alguma coisa A diferença é que aqui é fase mesmo Porque tem o objetivo de pegar estrela Não vá porra de moída E aí tem o que vai começar a ver A gente vai ver, que é manteiga Eu vou fazer a ver A ver Vamos, vamos, vamos... Não, vamos... Não, vamos... Não, vamos... E a pausa literalmente tem um submarino. Como é que qualquer terreno eu não gosto, o Mario já quer escorregar. É, isso é bosta. Normalmente eu vou ter que ir por cima porque... Ah, daria para chegar ali, daria. O Mario tem que ser um merda. Ah, você fala até uma coisa que é ruim. Ah, estrela lá. Uma coisa que é ruim nesse Mario é essa porcaria dessa câmera. Mas que filha da puta, cara. Você vê como é que a porra da câmera fica. Ah, mas o gato não se oculta mesmo. Ah, mas o gato não se oculta mesmo. Ah, mas o gato não se oculta. É muito bosta. Hum. Uh. 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 Ha-ha. Ué, parece um negócio novo aqui Ah, será que manda a gente ir direto lá pro Submarino? Então, esse é o nosso episódio de hoje Super Mario 64 Fomos pra fase 8 Conseguimos duas estrelas aí do aborto da pirâmide E liberamos a área aí pra fase 9 Que é o Submarino Bowser A gente conseguiu aí mais uma estrela em cima do Submarino Então, no próximo episódio a gente continua avançando Eu achava que ia ter um chefão por fase mas aparentemente não Mas é isso aí meu povo, então até a próxima tudo de bom e fui